Música Constitui uma mais-valia para, sobretudo, a comunidade, já que está num alcance, em termos de finanças, de qualquer um que queira procurar assuntos relacionados de trabalho ou de estudo, veio favorecer, de que maneira, a necessidade de bibliotecas, em alguma parte, já que a virtual nos oferece a possibilidade de termos informações de ponta. Em resumo, acho que ela veio para favorecer os mais necessitados. Normalmente ia ao lado da Cidadela, na igreja São Domingos, e lá, apesar da distância, lá era muito caro, né? Lá tem... é caro lá. E agora com esse centro aqui, já é mais próximo e também aqui é barato. O preço deste centro está muito bom. Já aqui alguns centros, rapaz, o preço não está nada muito bom. O preço deste centro, rapaz, o preço não está nada muito bom. Se tu soubesse conduzir, conduzir num computador... Achava que o governo poderia muito bem implantar mais centros, porque vendo que só um centro não basta, porque de vez em quando aqui fica muito cheio, as pessoas vêm para aqui, encontram um sítio um pouco abafado, e fica meio contenedor assim. Nós todos ficamos aqui à espera que um cliente tenha que sair. Eu gostaria que ajudassem ao menos a ampliar isto, para comprar mais máquinas, porque isso está mesmo mal. Peço pelo menos ao governo, se fizesse coisa melhor ainda, né? Para o telecenter, aumentasse as máquinas, dava mais uma ajuda neste centro. Eu acredito que seria um benefício para os trabalhadores, os estudantes e a população em geral, a nível da província de Cabine. Eu queria alertar mais o governo da província, que abrisse mais alguns centros para a província, porque não só no município, há muito engarrafamento, aí se sai, aí se entra e fica muito feio. Estamos a pedir ao governo, como as autoridades de direito, para que possam dar mais uma mão nisso, para facilitar o andamento, o bom andamento deste trabalho. Nós temos a procura de ampliar o centro, estamos à procura de doadores, que possam doar mais computadores, porque o número de doadores é muito pouco, como vocês veem. São apenas nove computadores, e é muito pouco, nós precisaríamos, numa média, talvez de 20 computadores. O telecentro do Ambo e os outros telecentros estão a atingir aquilo a que nós chamamos a sua própria sustentabilidade. Portanto, a partir daqui, são os parceiros, os parceiros nacionais, que vão continuar a levar este trabalho à frente, que vão continuar a estar à frente dos telecentros. E nós esperamos que, de facto, esta ideia de um acesso público cada vez maior, nas províncias, nos municípios mesmo, nas comunas, nas aldeias, o mais possível, às pessoas que não têm acesso, de outra forma, à informação, a estas tecnologias, etc., seja uma coisa replicável. Que o sucesso do telecentro do Ambo, que o sucesso do telecentro de Cabinda, de Luanda, etc., seja uma coisa que se replique com estas parcerias dos governos provinciais, das autoridades municipais, das organizações da sociedade civil. E que nós vamos continuar a apoiar por outras formas, que não esta forma financeira. Portanto, nós estamos perfeitamente felizes com este projeto. Deixa de ser projeto para ser algo que pertence completamente à sociedade angolana, às organizações da sociedade civil. àqueles que estão a gerir, àqueles que estão a fazer cursos, a treinamento, a preparar as pessoas, mesmo para a utilização do equipamento dos telecentros. Portanto, é a melhor maneira, do ponto de vista das Nações Unidas, de, digamos assim, terminar a nossa intervenção num projeto. É que ele se emancipe, é que ele se autonomize, é que ele cresça ainda mais, e que nós continuemos a apoiar de outras formas possíveis, com a advocacia e com outras formas de apoio. Informática é a raiz da internet. Não podemos ser a casa dos digitais. Não podemos ser a casa dos digitais. Informática é a amiga. Informática é a raiz da internet. Não podemos ser a casa dos digitais. Não podemos ser a casa dos digitais. Não podemos ser a casa dos digitais. Obrigado.